Acabei Comigo de Vez É Melhor Do Que Viver Assim Acabei Comigo De Vez Ou Volte Logo Pra Mim Acabei Comigo De Vez É Melhor Do Que Viver Assim Acabei Comigo De Vez Ou Volte Logo Pra Mim Eu Sem Você Sou Um Pedaço De Gente A Vida Não Tem Presente Sou Um Passado Coberto De Dor Perder Você Foi Como Perder A Vida Volte De Presta Querida Preciso Do Seu Amor Acabei Comigo De Vez É Melhor Do Que Viver Assim Acabei Comigo De Vez Ou Volte Logo Pra Mim Acabei Comigo De Vez É Melhor Do Que Viver Assim Acabei Comigo De Vez Acabei Comigo De Vez Ou Volte Logo Pra Mim Eu Sem Você Sou Um Pedaço De Gente A Vida Não Tem Presente A Vida Não Tem Presente Sou Um Passado Coberto De Dor Perder Você Foi Como Perder A Vida Volte De Presta Querida Preciso Do Seu Amor É Melhor Do Que Vez É Melhor Do Que Viver Assim Acabei Comigo De Vez Acabei Comigo De Vez Ou Volte Logo Pra Mim Acabei Comigo De Vez Ou Volte Logo Pra Mim Acabei Comigo De Vez É Melhor Do Que Viver Assim Acabei Comigo De Vez É Melhor Do Que Viver Assim Obrigado.